Este capítulo descreve a estrutura do tabernáculo. Assim como a arca da aliança e a mesa, ele foi desenhado com a intenção de que fosse transportável de um lugar para outro. Assim poderia cumprir a função de garantir a presença do Senhor com seu povo durante todo o trajeto pelo deserto. Também é feita uma descrição de dois conjuntos de coberturas e dois de cortinas. Cada conjunto de cortinas tinha medidas específicas e sua confecção era feita com tecidos muito caros naquela época. A cobertura do tabernáculo era uma cortina feita de pele de cabra e protegia o primeiro conjunto das cortinas caras. Esses dois conjuntos de cortinas eram protegidos por outros dois conjuntos de cortinas. O de fora, de pele de cordeiro, e o de dentro, de pele de texugo. O tabernáculo deveria disponibilizar um espaço onde Deus pudesse habitar no meio de seu povo. O termo tabernáculo às vezes se refere a uma tenda, a qual incluía o lugar santo e o lugar santíssimo, cobertos com cortinas decoradas. Mas em outros lugares refere-se a todo o complexo construído que incluía o átrio no qual a tenda era armada. Sabemos que os principais aspectos do tabernáculo e seus móveis são tipos, porque os escritores do Novo Testamento os identificaram assim. E vemos isso em Hebreus, por exemplo, capítulo 3, versículos 4 e 5, ou capítulo 9, versículos 8 e 9. No entanto, a quantidade de detalhes que Moisés preservou e a óbvia correspondência de determinados detalhes não identificados como tipos nos levam a pensar que Deus tinha a intenção de que esses detalhes também fossem instrutivos para as pessoas. O povo deu livremente para construir o tabernáculo, deu objetos. Isso mostra que eles valorizavam o privilégio de ter um relacionamento íntimo, próximo com Deus. No entanto, os israelitas acharam mais fácil contribuir para a construção do tabernáculo do que obedecer fielmente ao Deus do tabernáculo. O mesmo acontece hoje. Porém, acima de tudo, Deus deseja obediência mais do que sacrifício. Esse é um desafio para você e para mim. Obedeçamos a Deus acima de tudo. Ótimo dia para todos nós.